Você é o que diz que eu não tô de cerveja só Mas a minha bebida também é a nossa beijão Já não mostrou, já não tomou a sua batirinha Todo mundo vê, todo mundo vê E até em barco, em barco, em barco, em barco, em barco, em barco De volta de dia, ela vai dar uma beijão De volta de dia, ela vai dar uma beijão De noite, hoje não, hoje não, não Provejo que bolla ganhou do coração Todo mundo vê no número da nisade selon De noite, Luiz, não tomou de cerveja só De noite, Luiz, não tomou de cerveja só De noite, Luiz, não tomou de cerveja só Mas no sexto, ojus, eu sinto pra você Eu não me voo lá O que mais eu pedi Sou pra ninguém te adora De uma dor que tu perdi De uma dor que tu perdi